Você sabe o que é violência sexual? Violência sexual é obrigar uma mulher a ter relação sexual sem a vontade dela. Obrigar uma mulher a fazer um aborto sem o consentimento dela. Comercializar a sexualidade de uma mulher. Proibir que uma mulher use métodos anticoncepcionais. Parece uma realidade distante, mas infelizmente essa é a realidade de milhares de mulheres hoje em dia no nosso país. Essa violência é crime e tem que ser denunciada. Ainda tem gente que acha que a luta das mulheres é mimimi. Mas agora você sabe, né?